Olá! Você já pensou na possibilidade de você poder passear de mãos dadas com a pessoa que você ama? Pois é, isso não é uma possibilidade para todas e todos. E quando a gente para para pensar na vida e na existência, os direitos nem sempre são respeitados. Esse mês é um mês muito importante, é um mês de luta, onde se celebra o orgulho LGBTQIA+, e muito maior do que essa sigla é o desejo que eu tenho pela vida e pelo respeito aos direitos. Meu nome é Davi Ruivo, sou psicólogo, estou como subcoordenador na subsede do Conselho Regional de Psicologia na região do Grande ABC, aonde também coordeno o Núcleo de Psicoterapias. A região do Grande ABC é uma região muito conhecida por São Paulo Industrial, com mais de 2 milhões e 500 mil habitantes e com aproximadamente 7 mil psicólogas e psicólogos atuando nas mais diversas áreas. Pensar nisso é pensar num país que nós temos a maior parada do orgulho LGBTQIA+, do mundo, com a presença de aproximadamente 3 milhões de pessoas, advindas inclusive de outros países. Mas somos um país que mais mata a população LGBTQIA+, no planeta. Nesse sentido, pensar a psicologia como ciência e profissão é pensar que a base está nos direitos humanos e que no nosso Código de Ética existem duas resoluções, a 01 de 99 e 01 de 2018, que garantem e delineam uma escuta que respeita o direito à diversidade de gênero e a pluralidade de sexualidades. Estamos falando de afeto, de amor e sim, ainda há condenações em nossa cultura e que cerceiam o direito das pessoas de irem vir, o direito de existir. Desde a infância até a escola, quando há o bullying, durante o seu desenvolvimento, a intolerância na família, a segregação nos grupos, violência, agressividade. É muito importante que nós debatemos, que nós tenhamos ações. Pensando nisso, o Conselho Regional de Psicologia, na região do Grande ABC, tem nas suas atividades núcleos que discutem, que debatem, que trocam com outros órgãos, coletivos, frentes a respeito dessa temática, buscando ampliar, buscando a manutenção e a ampliação dos direitos. Esse é um momento muito importante no qual a gente legitima e a resistência, a visibilidade é uma forma de existir. É uma forma de respeitar o direito à vida, o direito ao afeto. Nesse contexto, uma das atividades que ocorre no Grande ABC, e a qual eu também participo, inclusive em São Paulo, é o Fórum de Gênero e Masculinidades. Nesse fórum, existem atividades na luta contra a violência contra as mulheres, mas que também na sua formação existe a educação a respeito do que é e como combater a LGBTfobia, tanto em homens infratores da lei, quanto em pessoas que vão replicar essas formações. Assim como outros coletivos, em outros diálogos, os núcleos, a questão da orientação e do delineamento de uma escuta que entende que o sofrimento não está apenas no sujeito, mas que também vem das questões sociais e dos atravessamentos que a gente é atingido. É muito importante que a gente pense nesse sentido, porque estamos falando de vida. O direito a ir, a vir, a ser e a existir como pessoa, como quem ama. E assim pensemos. A psicologia, a vida, se faz com você, se faz comigo, se faz com todos nós. A psicologia se faz com todas e todos e se faz com direitos humanos.